Fala galera, estamos ao vivo já Já tá rolando aqui um free playzinho Deixa eu ajeitar aqui, opa Só ajeitar os volumes aqui E aí Thiago, tudo tranquilo? Já tá rolando um free play aqui, opa, deixa ajeitar o Pra pegar os jogadores corretamente Vou virar um pouco a tela aqui Beleza Fala gente Tudo tranquilo O que que foi? Cara, o wi-fi não pega aqui em cima Fala tu, geral dormindo Cara, eu tô tendo que usar essa caixa aqui de mousepad Uma gambiarra do cacete Tá aí o Vim Sabaki jogando agora de zoeira aí A gente deve rodar as pools aí E depois a gente deve ter o top 4 de cada jogo Valeu classe Hoje tá cheiaço aqui Eu vou levantar a câmera aqui só pra vocês terem uma noção rapidão Se liga Olha o nível Gente pra caramba Ali tá rolando um blaze ali no fundo Blaze Uni Tá rolando CVS2 e Marvel lá atrás Marvel 2 Incrível Vou voltar aqui pro Pô cara, pena que você não pôde vir Yuri Pena mesmo Queria ver teu Akatsuki já como é que tá Tá os dois guis aqui Gui 2 e gui 1 Ó o gui 2 ali Ou é o gui 1 Não sei qual é o gui 2 ali É um dos guis FS Bigo Geral aí Pô pior que eu tava malzão também Alguns dias antes de vir pra cá Eu melhorei ontem Tipo eu passei muito mal E aí hoje eu já tô melhor Tá a galera aí Relaxando A gente tá com uma falta de situação de Undernight hoje aqui Ajoelha Ajoelha pra agradecer que o melhor não tá aí Aí ó O Thiago mandou um recado aqui Não, pra todo mundo Ele falou o seguinte Manda o recado pro pessoal do Mist Ajoelha pra agradecer que o melhor não tá aí Dá pra ouvir, mas fala pra ele Não pode falar, tá Salve pela censura É isso aí Eu queria botar dois microfones aí hoje Mas não deu O frame rate tá legal aí galera Tudo certinho Deu quantas pessoas no NIST hoje? Boa pergunta Então eu vou passar o link das brackets aqui pra vocês olharem Que eu tô meio enrolado aqui Esse é o link do Smash GG aí Conseguiu botar um PS3 lá pro 3S? Ó Conseguiu botar um PS3 lá pro 3S? Tá lá E por o 3S? Trouxe Tem monitor? Trouxe dois lá Tá Tudo certinho Pô, acho que eu vou botar a câmera mais alta aqui, peraí Pronto Fala tu filme, Dory Se controla hoje, hein A gente não quer ser banido do Twitch, não Bom dia, ô cacete Aqui a torcida do Flamengo Caraca, hoje tá incrível, moleque Deixa eu ver se eu consigo ver quantas pessoas deram no Bigo que tá jogando de Wagner aí, não, é o Sabá aqui Tem 38 pessoas aqui no recinto Dessas 38 16 vieram pro Nisc Ali na direita, ali na tela é o Sabá, que na esquerda é o Vim Diga Tá lá Só agora vai ter stream Se liga, tem intercomponente aqui, tá? Só não sei se eu conseguir Fate Mas se é quando acabar o CVS2 A gente vai botar os outros jogos pra rolar Aí eu quero botar Fate, Coffi 11 Essa vez Coffi 11 e Yuri não tá aí Fate O pessoal falando aqui já vai rolar Vai, vai rolar Fate Calma galera, calma Pode começar já Então, se liga Eu vou mostrar uma paradinha pra vocês aqui Vai ser na telinha pequena mesmo Tá vendo essa coisinha aqui? Esse bagulhinho É isso aqui que vai ser o responsável pelo stream do PS2, moleque Ó o cupão aí FALATU FALATU Fala, tu geral dormindo Calma Yuri, tem mês que vem, relaxa Tá de boa Ó Frustration mandou um salve aqui pra galera do Jardim Costa Verde de Várzea Grande de Mato Grosso Peraí, deixa eu infletir, ó Manda um salve aí pra galera do Jardim Costa Verde de Várzea Grande de Mato Grosso É galera, hoje a gente tá aqui com a presença do... Rishigata de Jardim Costa Verde de Várzea Grande de Mato Grosso Rishigata de Jardim Costa Verde de Várzea Grande de Mato Grosso Ai meu Deus do céu Freeplay rolando agora por enquanto, Marechal Daqui a pouco já deve começar o turninho Feito do Zap, treinar pra quê? Pra tomar 2-2-B na Block String, cara Ah, beleza, deixa eu fazer aqui O que? O que que foi? Eu vou botar... Tô tweetando agora que começou o stream Não consegui Eu até trouxe o outro microfone, mas o cabo tava zoado Eu não consegui testar a tempo Ei, tudo neutro, bem tranquilo Bem tranquilo, bem tranquilo Tá tweetado lá, gente É o arco da Costa Verde Tá rolando o PS3 Tem que falar pro Bigo mudar o PS3 aí com o Mamaki Tô sabendo aí que vai rolar o Money Match Já rolou É... O desafio do ix2 Ninguém me ganhou ainda Tô invicto Eu fiz um desafio lá pra galera É... Quem me ganhar no ix2 Ganhar uma FT2 Vai me levar um... Vai levar uma... Uma coca ou uma cerveja Aí ficou o desafio lá Já teve gente tomando infinita da ananás hoje Tu sabe que meu bairro é brabo Cara, eu nem vou botar a e-groove hoje, hein Nem vou botar a e-groove hoje porque não tá bom ainda Não, coca ou cerveja É um ou outro Vai com calma aí Respondendo a chamada aqui Caraca Juninho Pernambucano de Sulacap Que que foi? Que que foi? Alguém vai jogar o ix2 Ah, tô... Senta aqui, pô Só toma cuidado aí Você tá mandando o FS pra cá Vou passar o microfone um pouco pro FS Passa o microfone Só me fala... Não fala palavrão, hein Eu vou tentar Onde tá o chat? Nem tô vendo aqui Não, bota a câmera em mim, não Qual é, galera? Vem tranquilo Tira esse moleque daí, cara Mano Eu tenho que me segurar É, o Thiago falou Tira esse moleque daí, cara Mano Quando chegar em casa Tu tá ferrado, cara Modal inútil Ó, eu chego aqui Os caras me ofendem Falam mal de mim Demorou cinco dias pra chegar É, pior que a verdade Demorou cinco dias pra chegar Ah, mora na sua casa, não Cara É o seguinte Tudo precisa morar, cara Eu vou até aí Tu vai ver, mano Qual é a Fuiu midola? Não, Zati Esse não Peraí Não, deleita não Deixa aí Ô, Fuiu Me informaram aqui Da nova parada Da nova pasta Pô Aquela pasta lá Do não pode mod, né Aquela pasta lá Do não pode mod Muito bom, cara Postaram lá no Unibrasil Poxa Não, viu não Caraca Cola no chat aí Por favor Cola aí, cola aí Cara, eu tô aparecendo na câmera Tô nervoso Ai, ai Cara, é muito difícil Não falar palavrão aqui, tá, cara Não, fala não Colocar copy pasta Criamos um gay Que tu tem toda a liberdade De fazer isso Cara, muito bom, velho Muito bom Pô, não sai versão nova Ou pior Não, não sou versão pro PC Ai, os caras tão sacanagem Fala aí, fala aí, pô Você sai daqui Rala O cara Esse guia aqui Tu tá calmo Cara, eu vou mandar o Vou dar shout-out pro Camone Pra nos permitir Fazer um mod incrível Cara, vou botar Pera aí Deixa eu botar a foto aqui Deixa eu botar a fita aqui Desse povo Meu Deus do céu Vou mandar o Passar aqui pro Gui Não, fala não E aí, rapaziada Hoje tô calmo Já vou falar palavrão não Pode não Qual foi, Thiago? Brota aí, mano Aqui é a Femme de frente 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 O mal não só vai ir pro papo Aí, na moral Rapaziada do Blast Tá aqui em peso, hein Só faltou o Tufo, eu King, Luke Aí, na moral Vinha ali as carrasco, né, mano Ganhando todas Aí, na moral Quero saber se vocês vão torcer pra mim Tô ligado aí da última vez, porra Joguei mausão, mas foi Oh, rapaz Esse pode O que que pode? Palavrão de ter reição, assim Não, eu falei nada, mano Falou não, vai O cara é muito Mas já é, rapaziada Eu vou ali dar um rolê ali Daqui a pouco eu volto Ah, e aí Ele não se segura não, né Não pode falar palavrão Não Ah, o cara é Tá proibido, cara Tá proibido É, rapaz É mesmo Ah, é mesmo, cara Pô, eu queria que Tivesse Wi-Fi aqui Que aí vocês botavam Um cheque no Celular O que que foi? O que que foi? O moleque, pelo que custou Tem que ser Cara, tu gastou Conto nisso, filho Teve que trazer de fora Nossa, velho Não vende no Brasil Isso aqui é o que o Negoza na Evo Aí, o Joggedi É o King aqui, ó Manda esses moleques Usarem 4... Quem que é o King aí? Deixa eu xingar É o Mal Júlio, teclada Deixa eu xingar Ô, Fuiu Moleque Olha o que você tá fazendo, cara Rô, é o cara O que que é o King aí? Mano, na moral Cês são mó vacilão, mané Não, ele tá no teclado, cara Teclado colorido, Clasper Tu, tu Tu aperta nele e sai cozinha Aquele LED de todo coisa Tudo de rico Tá na chuva pra se molhar Ó o cara Ih, tá pedindo pra mostrar o teclado Mostra, mostra o tecladão aí Não, pelo amor de Deus Olha isso daí Grande pra caceta Eu sou o Coquinha, Thiago Caraca, ó Bolado o teclado Valeu, valeu Pera aí, rapidão Que eu vou ter que atender o telefonema Aí Pessoal Ô, Clásper, Thiago, mano Quando eu chegar em casa Cês vão ver Valeu Fala, tu Só pelo chat Pelo chat pode Pessoal tá falando que o King é o cosplay do Chuchu, hein Rolando agora aí ao vivo É o Gui da Gávea Ou é o Gui do Gui da Gávea É o Gui Goz, é É o Gui Goz da Gávea Aí, então eu posso ofender pelo chat? Quê? Posso ofender pelo chat? Pode ofender pelo chat Mas não é digita aqui não Tem que digitar na tua conta Aqui é Big Nefrend, cara Vou mostrar meu celular, ó Essa coisa aí aqui Abre o fecho, ó Maluco é o Yabu mesmo, né, cara? Impressionante Cara, eu fiquei com coisa Pregado quando eu vim aqui Estanto do Rio A noite, dependendo do horário Que eu vou saindo Quero dar É, justo, justo Caraca O Chau mandando comando Explamação mama Cara, na moral Se a gente não tivesse controle, velho Derrô, tá ligado? É Não, é uma foda Puta Porra, eu falei três palavras em seguida Cara Ignora aí, galera Aqui é Big Nefrend, Big Nefrend, Big Nefrend Eu queria muito poder quebrar as regras Mas eu não posso, cara Eu falei Não pode falar palavrão Ih, cara Não sei Aí, esse Gui é o Comédia Não, eu nem falei nada Não, Gui Não, você tá de boa Eu que falei besteira Aí Ele não consegue se controlar Eu não consigo, não, cara O Ingrô, o Ingrô Ei, Ingrô, tá mugido Ó, o Ingrô tá aí, rapaz Ó, aí Beijês do De ocupar meu Vita Comunidade tóxica Não é amigo dos novatos, não Aí, eu posso fazer O Partido Lá no Vita Ó, se você jogar no Vita Tá valendo, hein Dá pra fazer Dá pra fazer no Vita aí Você não trouxe o Vita, cara Mostra o Vita aí, Bigorados Mostra o Vita Ah, meu Deus Vai rolar as finais aqui no PS Vita Dá aí o Vita aí Ó, esse é o patch ainda, hein Tá sem bateria Ó Ó o PS Vita Em razão aqui da falta de... De estações A gente vai rodar o Unist aqui no Vita Ó o Pilar da Comunidade Pilar da Comunidade Vou entregar lá pro Vigo Vou entregar Cara, que é sensacional, cara PS Vita no banheiro aqui já tá rolando É o famoso banheirão É, dá pra botar um monte no Vita Olha só Pilar da Comunidade Ó, Lopi Ó, tão falando que dá pra botar um monte no Vita Cadê o PC agora? Dá pra botar no PS3 também Ó, dá pra botar no PS3 Cadê o PC agora? É Dá pra mudar o PS3 Dá pra mudar o PS Vita Vamos botar aquela paradinha lá Aquele mod do Funkbolador O DJ aqui É Só vai valer o campeonato quando rolar um mod aí, ó, rapaz Eu queria dizer aqui, cadê o... O números tá online? Números? Não, né Fui botar o Unist capado, matou minha estação, cara Obrigado aí Deixa eu botar o Unist capado, matou O números da mão, mentiroso, cara Aquilo aí foi muito bizarro, cara É, rapaz Ué, como assim vai jogar o Unist? Chamaram pro Unist agora? Ah, tá, vai tirar o do Freeplay O G-Goals aí já tá... Com um aquecidão Relaxado O Tekken só vai rolar mais tarde, Marechal Aquele ali é o G-Goals, cara É o da direita, é o da direita Camisa branca de pirata ali Da esquerda é o Vim Por enquanto rolando Freeplay aí Aí, ô, G-Goals, G-Goals O Ingro falou que você é uma vítima Respondeu o som Mas não dele Vai deixar, vai deixar Vai começar aí o início aí, termina o Freeplay Não tem outra? Matou o Freeplay aí É agora que o bicho vai pegar, galera Enquanto a gente vai esperando aí Não esqueçam de seguir aí os outros canais Do Discord O B-Reversal Under Night in Burst Street Fighter X e 2 Plans Eu vou tentar não falar palavrão O Pavan pode, o Pavan pode O Pavan pode Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Matheus Pavan Vai deixar saudade Cara, por enquanto sim Você quer narrar? Quer narrar? Pô, eu acho que eu não consigo não Só não fala palavrão Cara, eu vou Pelo apoio moral Ficou aqui na cadeira Cara, narra aí, narra aí Eu tô sem... É, olha só Não falo dos G3 Não é detecível Não é detecível Tudo a longe, Dragon Ball Quer ajuda? Não é isso Cabe aí, cabe aí Não sei se olha Quer ajuda aí? Pra Castala Entra, iosh Entra Opa, iosh Correu Ó, eu... Agora com vocês no microfone aí O... Diocela Salve, salve, clã E vamos ver, hoje tem joguinho Hoje tem coach Tem coach É hoje, é hoje, rapaz Se o Lofar me deixar ver o joguinho Então vai ficar melhor ainda Antico-op Quem é a primeira match, Lofar? Sonny Cola e quem? Sonny Cola Olha, já aviso que Barreira não funciona no NIST Só no Blast Só no Blast Só no Blast que a barreira empurra de verdade É valendo já, Lofar? Linê Mecava, bora lá Os caras no button check nervoso Sonny Cola Cateus Modola O cara já vem com ola no nick, mané Fudeu Dá nem pra fazer brincadeira O cara já vem com ola no nick Olha, Linê contra Mecava O cara já começa no Kuga aí Nice Machado, defendeu o overhead O cara contestando aí Não quer deixar o dash sair livre Ih, Assault Mas não combou Resetado no overhead Mecava pulando Tomou anti-aéreo Ó, o combão Ó, tá na hora do set play Tá na hora das cobrinhas Ih, escapou Voltou pro neutro Boa, agarrão Segue a block string O FS tem a pressão aí O combinho Ó, o set play Meet 5B Opa, de novo Contestou Seguiu Opa, saiu Saiu bem no clã, né Veio off Ih, morreu Tomou um TK Kuga Mamou Tomou um som, hein O combinho Nice Vai pro canto Opa, a pressãozinha rebite Escapou Opa, boa Não deixou ele sair no... Cair no chão livre Opa, levantou uma shamba Não vai matar Mais um semelhão Mais um, mais um set play 5B de novo Ih, marchou e foi punido Ih, marchou e foi punido E o San Nicola já abriu como? Um pontinho Oh, o San Nicola mito O que está acontecendo? Eu acho que ele ainda apareceu. Só faltou confirmar. Não completou, mas conseguiu vantagem. Tá com problema pra completar ali, mas tá conseguindo a vantagem mesmo assim, tá de boa. Se a Nicola marchou pra fora. Deu pro finalzinho. Boa, quase matou. Era só fazer o T. Foi aberto ali pelo 2B, já era, rapaz. Ih, deu o teste seu, eu acho, ali. Mamou, mamou. Se a Nicola dropates. Bom match. Uma sótica. Não vai matar. Opa. Boa, matou. Nice. Essa Nicola mostrando que é o vovô da Uni. Ué, esse meia-cava aí é o... Cateu os moda do laura, porra. Quem mais? Sabe Lenon, fui eu. É, o joguinho... Foi bem... Foi bem dominante ali pelo FES, né, cara. O cara vovô da Uni. Ih, cara, calma aí. E aí, rapaz? Belezinha? Eu que tô, eu que tô. Eu vou jogar 3S, eu vou jogar 3S. Ih, o Lofai vai jogar 3S, como é que eu faço aqui, Lofai, pra eu mexer no placar? E aí, aqui você troca as coisas... E aí você troca as coisas... E aí você troca as coisas... E aí você troca o meu placar. E aí eu não sei quem é que vai jogar no stream agora... Eu... Não sei como é que tá a bracket... Tá foda, complicado, complicado, complicado. Tá foda, complicado. Tá foda. Eu vou pegar mais de um jogo aqui. Tá foda que eu vou pegar. Não sei como é que não, né. E aí eu vou pegar mais... Tá foda. Eu tô recebendo. Pensem. Pensem, pão. Pensem, pão. Vem. Devon, vim. Vem. Vem. Descobri quem é que vai jogar. O Gigolz e o Volcanic Viper O Gigolz é o Rapaz Oi O Gigolz é o Rapaz garboso aí da camisa branca Com o logo da Jump O Volcanic é o Rapaz da camisa verde O Volcanic vai de Akatsuki Betatsu Intense faz Se não fizer a Round Start Betatsu trolou Correu Foi dar botão check Akatsuki é o boneco Mais raro do Under Night Ninguém joga de Akatsuki Boneco você vê uma vez A cada 50 anos Boneco é o Cometa Halley Do jogo Só aparece a cada Cinco décadas Os caras botando botão check Na cara dura Mano Esfriando a melhora ao vivaz Teixeira Não está Mais Mas Veja 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 A Veja 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 Enfim, não esqueça, mas nada. O primeiro do Sub-Gasso foi até lá! Você vai desligar ohano! E o próximo do Sub-Gasso foi derrubada. Divide. Não, não! Tomei a crer. Hum! Tomei o que? Tomei ao meu foot. De nada, tomei. E aí? . . . . . . . . Toca o botão de Controle desconectou ali, puxou, trade, colheu, foi aberto no finalzinho, desce ele, opa, vamos ver, ó, segue a pressão, detaço, menos 4, macaco apertou, boa, faz igual, mantém a pressão, bom greve. Uau, o체적inho, perdido! Eu quero o torno, não jogue? Um pontinho aí para o nosso amigo Giggles. Deixa eu mudar os meus nomes aqui, que eu tô... Tô trozulando. Gagawakuma, eu tenho que dar o nome de vocês. Primeira cruz. Divide. E aí. 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 Opa. Gostante! E aí. E aí. E aí. 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 9 10 12 12 12 13 13 14 15 35 45 45 47 47 48 49 49 52 52 53 52 53 O que é que vai jogar agora? Quem é que vai jogar agora? Não, quem é que vai jogar agora? É difícil aqui, cara. Me ajuda, me ajuda. Há boatos que Bigorados vai jogar em breve. Existem boatos rolando aqui na Avênio que Bigorados vai jogar em breve. Isso aí todo mundo já sabe. Complicado. Complicado. Vamos lá. Fala tu, geral dormindo. Tá ligado? Porra, eu quero saber quando é que eu vou jogar, mano. Eu tô louco pra botar a galera na gaiolinha do funk do Bia Kui aí. Esses caras me botaram pra castar isso aqui. Porra. Hoje eu vou parar na gaiola, rapaz. Porra. Em si, ele vinha o Bia Kui ali, porra. O Juliette... Fica, parceiro! Fica! E olha o Lukola aí! Bigola contra Lukola! Alvivas! Está acontecendo! Cara do Lukola de quem vai mamar hard! Sentou o carrasco para jogar aí! Sentou o carrasco para jogar! Esperamos! Quer ver também! S орla para bolos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? E aí E aí E aí E aí O que é que o seu inimigo está na área? Posso, por favor! Primeiro, se divide! Olha o Stair Down, feroz aí! Muito respeito nesse Neutron! Trollando! É, botou o chefe! Trollando! 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 Mas que dói! é que o cara está ganhando de barriga? Não é que o cara está ganhando de carrega de barriga, mas que o cara esteja com a gente! É só que o cara está ganhando de barriga de barriga, do corriga de barriga. E não são trânsito. E não é que o cara está ganhando de barriga, que é bonitinho. E agora é mais difícil. Nós também temos aquele caminho para a sua retida. 3 Coração de coração 1 1 Não foi 1 2 2 3 6 5 6 7 Segundo clube. Divide-se. uh ó no final, vai gerir no final a galera, vai se juntar aqui, para cantar a música da grande família essa família é muito unida Bigola já abriu seu pontinho Esperado Acesse o resurrected Opa, boa promoção, fez ele ter a Kanoa, caiu do ladinho do Bill pra tomar o do que se empalou, Saki defendeu, tomou no ar, volta pro Kanoa, não sei se dava pra formar, olha o double P, como, incrível, o Luke já mandou a máxima aqui, BGs do você sabe? Não sou eu que estou falando, hein O Bigo falou ao vivasso aqui só da dashblock Fica a dica, fica a dica Agora resta saber qual a próxima match, eu nunca sei Ninguém nunca me fala com a próxima match Eu estou tão perdido quanto vocês, galera Eu só estou aqui para motivos de meme e diversão Pô, velho, passou um cara aqui com uma batata fita, eu fiquei invejando, mané, caraca Batata fita numa cervejinha, porra, ia bem Eu estou aqui 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 Ih, rapaz, vai sentar agora, Killer Jag E o Luiz João, acho que é Eu não vou votar Eu não vou votar Eu não vou votar O Jogo, o Jogo, o Jogo, o Jogo, o Jogo Amor de nós. Esse cara dando o botão check já, velho. Ué, o nome tá errado ainda. Trollou, trollou, trollou. Agora a gente tá... Cetola. Acho que os nomes estão ao contrário. Trollou. Trollou. Revive. Um, 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 um. O nome tá certo, parece que os caras já fizeram o botão check. Não, tô fazendo o botão check. Ou os caras já fizeram o botão check ou eles estão jogando... Nesta parte, eu não sei. Um, 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 um. Nunca se sabe quando o cara tá fazendo o botão check. Ou quando ele tá jogando acendido. Mas pelo jeito era botão check. Acredito! Vamos mostrar o momento. Colocou o cara! Fale o caminho! Primeiro, clome. Divide. Faça a arma! Fale o caminho! 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 Não conseguiu as bala rocha, tirinho, bom, bom assalto de C, nice, dropou um combo, nice. Não conseguiu as balas, não conseguiu eu, isso era tão mesmo? Os rios de volta estavam aturando! 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 8. 6. 7. 10. Vá, 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 vá! Vá, vá! Se trágil não fizer numa coisa! Não quer falar para você! Vá, vá! Combo é um bom! O que é seu trabalho? Dr. Couto, Couto! Dr. Couto, Couto! Couto, Couto! Apenas, nossa! Vá! Dr. Couto! D virtuous! Dr. Couto, Couto! Cargo, Couto, Couto! Couto, Couto! Dr. Couto, Couto, Couto! Dr. Couto! Dr. Couto! Dr. Couto! Eu vou te salvar por essa cozybação. Você vai no finalizar essa melee. Você vai holding a establishing stealth? Se você não for, eu vou me devolver a pressionada. Eu vou te dar uma busca! Eu vou te dar uma busca! Você vai poder transformar em uma revolução! É uma besteira! É uma besteira! Não! É uma besteira! Ruido! Eu vou vir. Ruido! 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 Bom, rapaz, os caras estão inscritos no teu GG ali. Caraca! Uhul! Uhul! 하� день. Melhor. Primeiro, cron. Divide. Ah! 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 Boa, não conseguiu converter, mas a intenção foi boa, é o que conta, opa, conseguiu as balas roxas, agora é a hora de ficar plus pra sempre. Não conseguiu descer, foi punido, será que vai completar? Completou, vamos dizer que completou. Boa, a só de ser de longe, o Killer Jack tentou punir com o DP, não conseguiu. Opa, DP no Clap, nice. Vai terminar? Não. Boa, mãozada, dois, três, meia pra terminar, pra fechar bonito. Continua dando tirinho, tentando manter o Val de longe. Tomou-lhe um sweep bem bizarro, hora do combo, trocou, mais rejetou. Opa, bom anti-aéreo, só faltou a conversão, mandou ele pra longe. Passar o C, não conseguiu terminar o combo, patadas. Pelo outro, não conseguiu, patadas. Tem um golpe de golpe de golpe. Bom, é negativo pra caramba esse golpe, mas pela distância ele acho que não tinha ponto me... Não conheço os planos da Elk, mas vou arriscar que ele não tinha ponto me. Bom, 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 não terminou no reload, tá com três balas só, isso é complicado ser chato pra Elk. Não! 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 Estou muito bem, Kofi. É muito leve, né? Se você não me ensinou, ele foi muito forte para o céu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não! Para mesmo o personagem de Ames e Renato. Vamos mandar os coaches, Ames e Renato aqui. Essa cerveja está com gostinho de quero mais. Melhor programa da televisão brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de mandar mais coaches do Ems e Renato, mas eu vou jogar agora, vou deixar vocês aqui com silêncio, é o que tem pra hoje. O Yoshi vai jogar agora. Mas como é que... Ah, deixa... Como é que vai estar procurando? Não sei. É Yoshi e G2? Ah, Yoshi e o... Acho que você tem que mudar aqui, né? É... 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 Oi? É o Giggles. É... Acho que tem que ir lá embaixo... Ah, ah... Como é que troca isso aqui? Não, não é, não é. É... Não, não. Aqui na barra. Não? Não. Ah, e aí? De qualquer forma, vamos... Vamos narrar isso aqui logo. Vamos narrar isso aqui logo. Vamos botar um cheque aí. Divide. Não, eu tenho que colocar o nome dos caras. Vamos lá. 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 Não, acertei bem... Foi controlar, mas... E o que passa? O Draco é... Não, nem seja... Viu a mesma... Eu estou agora. Pelo amor de bom do mundo Você já está mantendo o direito de descanso Eu não sei para você Não, dá para te ver Você não está aqui. Não, não sei. Para você... Como é que é difícil? Não... Encontre-se isso! Alguns jogadores! Você não nunca vai em cima! Não, por que não! Agora, caminhar em cima do Mundo! Não, pode até agora. �! Ah, linda! Não você não! Nada obrigado! Não, por que eu não vi? Não, por que não, por que eu não vi? E aí 1. 2. 3. 1. 3. 4. 9. 10. 7. 8. 8. 9. Entre-se! Amo-chan... Três planos. Devido-se! Não me esqueça de se irá começar. doing all of heros. Eu ainda não quero abrir. Comença de vergonha. Isso não pode ter que ir embora. É! Você pode ir! A gente não vai cair mesmo. Eu ainda não vou aguentar, mas eu não! Não, não vou-me entregar alvo. Uma das cosplayas cobradas com esse spinos! Conseguiu a Simulation córnea. Segundo cauto no Yoshi. É isso aí. Vamos lá. 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 Isso. Váculos em câncer. Pegu Day. Já é o nosso do Centro pergunte半. Serial, quase que o Moranuto. Tá. Professor Desbauta. N Centro! Ó. Se não se Limpará de trinta. G4 Sabrina! Vamos lá o Monty. É esse Buda de Devirinha. E aí Deus se quiser Não tem isso Tô Minha 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 Como ela está com isso? Não está se fronteira. Ah, Errora! Não está se fronteira. Ah! Não está se fronteira. Não está se fronteira. Não está se fronteira. A segundaase. します! Aqui está. Não está se fronteira. Errora! Vamos continuar! Acertou o overhead, vai conseguir um combo, dropou o combo. Acertou o comando de grab e vai para os 300 setup. Defendeu o overhead. Cés punido. Parabéns aí, o cara consegue... Consegue ser ganhando o CS. Acertou o DP. É o primeiro cara do porno. Mas não se me deixam. Eu estou para fichar. Eu estou para fichar. Eu estou para fichar. Eu estou para fichar. Mas eu vou me desculpar. Eu estou para fichar. Não, 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 não. Fica isso aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou me fazer um pouco. Nossa, eu não repeti. Não tem ainda nada mais que me derrubar. Aplausos nessunos-tele. Aplausos nessunos-tele. Aplausos nessunos. É bem difícil. Se ela não morre, como está na área Daqui a corporate? Como ahahahahกaha Vou sair da igreja Porque jogou Comp tumorsod合 A genteкие retombe Já vou sair da igreja Na er boule Invār H force Lá Pr Cambod Pr oct' 문 Com shaders Bastos Apenas o botão do 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 Música Há que dar uma estrela entre as habilidades que não está acessando o ponto de assinar a habilidade do Flamengo? E manter o seu caminho. A única coisa que tu acertou é de um pé. Quem abaste há esse caminho. O meu amigo é um pouco mais fácil, não é? Como você quer que eu acessar a habilidade do Flamengo? Ah, tá pronto. Você é um pouco mais rápido. E depois a gente entra pro Malo? Eu sei que você está atendo a voltar pra você. Que é dos dois, tanto faz. Veio off aí pra... Veio off, overhead, cteinha. Pressão, pressão, close up. Command Grave. De novo. Vai ser punido, vai perder Yoshi. Yoshi sendo mandado pra losers. Olha só que lindo, cara. Meu Deus. Botei pra errado, olha só. Não, botei pro Ceato. É, botei pra errado. Quem é agora? Não faço ideia. São dois jogadores muito bons. Talvez, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Abraço, Piore, como é que tu aí? Eurizote, Zati. Abraço, Zati. Fala pro Zati como é que tu aí? Eu não quero falar com o Fui. Fala pro Zati aí, que o Sem Freio mandou um abraço aí. Sem Freio mandou um abraço pro Zati. Tem que ver com o Lofi não é só o próximo. O Lofi, a gente tá jogando o outro. O Lofi foi consumido pelo Street X. É, pelo Street X e CVS. É, assim. Eu ia mandar um abraço. Abraço. Abraço, Zati. Sonic me virou, mas você... Ele caiu na sua... Você vai jogar contra o Big? Cara, nem sei. Eu vou fazer no Braggart. Vai lá, Braggart. Vai lá... Não, dá pra ver a Braggart porque tem... Trinta e sete pessoas aqui? Mas é, eu tô te preguiça de levantar pra fazer. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Oh, caralho. Abriu o site do Smash GG aqui rapidinho. Vai que não esteja pegando... O negócio dele, cara. Aí, vê se não tá pegando essa... Talvez esteja, não sei. Tá, não, tá, não. Tá, não, tá, não. Não, não, tá, não. São de caldo, não é isso igual? Pô, por que... Cara, o... O... O Lofa era pra eu ter colocado o mod no PS3. Pô, podia, né, cara? Ah, tá aí o... Não, isso aqui é o... Não, não, é o primeiro. Oi, Vim. Salve, Matheus Favan. Salve, Matheus Favan. É o primeiro ali, na verdade. Não, primeiro não. Não, primeiro não. Esse aqui é de... Esse aqui é o 2, cara. Esse aqui é o B3. Esse aqui é o B3. Esse aqui é o B3. B3. Wtf, cara? Wtf, cara? Wtf. Ah, tá? Que triste, né, cara? PM vai se seguir. Qual é, Nico? Acho que não tá aparecendo, não. Sei lá. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Qual é, Nico? Depois, quando eu cheguei em casa, bora fazer algo especial. Não posso dizer o que é. É, sou eu já? Que isso, cara? Pô, se perder pro amigo, eu sou otário. Pô, eu sou então, cara. Vou fazer o que? O FS agora vai se preparar pra fazer o meme. O meme pensante. Pensar em luz. É, meu cabo. Pode ir, pode ir. Cara, Linné tem um overhead que vira low. Não tem consideração aqui, não. Dois caras aí que jogam Uniste tem desde que era Uniel. Sonic e Beagle. Beagle joga Uniel desde que saiu no arcade e no Japão, tá ligado? Lá em 2012, quando o Nego pensava em... O Nego jogava Street 4 ainda. O Beagle tava lá jogando Uniste. Tem que atualizar o... Tem que atualizar o... dar um monte de check-in básico. O F.S. foi conscientemente pegar a cor do... a cor do... a cor do... a cor do Nico. O F.S. foi conscientemente pegar a cor do... a cor do Nico. O F.S. não teria colocado o tema da Nanasa, né? O F.S. está bem... só foi o tema a falar, aquele que estava bem. O F.S. está acertando um shield aí. Acertou overhead, outro overhead. Vai conseguir um corner nisso aí. Lead Break. Acabou. Já foi, já foi. A segunda dor. O 제�ão. O F.S. não tem que pagar a cor do mundo inteiro. B.S. não não tem o lance dos inimigos. Tem que pagar os inimigos. A게 que. O F.S. não tem que pagar os inimigos. Nacemanja. Em? Nacemanja. Nacemanja. Acesse o item, o off-fum, o F.S. não tem que pagar as coisas. O F.S. está com o que vai pagar o destruído. Note 1, обратão para poder envolvido o teu desenvolvimento 30 e mais rápido na ponte! Vá! Conheça um circuito pelo Gibi! Tem que ir na ponte? Tem que ir na parte do seuavos aí, olhando rápido.. Agra barro em M했어!! Pra ser humilde Pra ser humilde Ele não é humilde Pra ser humilde BGEs 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 Não tem dia bom comigo É só BGEs Vou pegar o rolê daqui Eu vou pegar o rolê 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 Primeiro close Divide Tom Kuga Vai levar o Kikawa né Acertou o jump Cs Dp Cs Dp Fs conseguiu um combo disso ai Só de 2006 Cs no ar de novo Não sei pra que Cs no ar de novo 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 Não vou deixar afaceda. Acertou. Para, 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 para o Ciro. Cuidado! Não, vale a pena. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Coincione! O segundo, B-Ban. Dois. Agora está a fim. Isso é o Fleta do Ciro. Eu peguei. Viggo ali sendo paciente, sendo paciente enquanto tá empurrado, pegou o counter, cara, se você tá sendo paciente e você acerta o counter, você tá certo, cara. Conseguiu o CS ainda nessa história. Tomou um combo ali do... aceitou um combo do EFS, vai conseguir mudar o lado. CS pra ser punido. CS pra ser punido. CS pra ser punido. CS pra ser punido. Viggo conseguiu um corner de novo. Tentou... tentou outro counter da Yuzu, que a Yuzu tem 37 carters diferentes... Decou... Isso aí... AAAAAAAAHHHHHHHHHHH Oi, você tá aí? BGs! BGs FS! Mas eu não sei... Todo mundo revoltado com a presença do Bigos. O Lo-Fi tem que jogar. O FS. Cadê o Lo-Fi? O Lo-Fi tem que jogar, cara. O Lo-Fi tem que jogar. O Lo-Fi tem que jogar. O Lo-Fi tem que jogar. Tá aqui. Ele tem que jogar. E aí, Oxi? Beleza. E voltei aí, clã. É nóis. Mamei. Esse negócio de offline aí, velho. Complicado. O cara não sabe mais dar delay no combo. Dropa tudo. Offline mó ruim, velho. Por isso que os japoneses botam um frame de lag no controle quando vão pra ele. O velho. É banque, né? Pô, velho. Feroz. Tá usando muito banque, mas é PS3, né? PS3 é bom também. Agora é o que? O Lo-Fi e o Maionese? Esse teclado do Lo-Fi pequenininho, mano, demora um século pra... Já tá escuro. Caralho. Aí sim, vamos pro game, vamos pro game. Mentira, vai ter um século de botão de cheque antes. Oriê contra o Kidu, olha... E aí... Essa família é muito nida. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? É o nosso clã Agora vai começar com a real Agora vai começar com a real Agora vai começar com a real Tá ficando amortecido com a rosa Crosse... 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 E vai... Não estão random nada, velho O negócio é ouvir a música da Aline pra sempre Tá maluco Ó o cara, velho A gente quer ouvir música diferente Pá, abriu uma overhead Errou o combo, mas tá de boa Opa, deu um 2b pra fora Gol throw, não pegou Gol throw, não pegou Parryzão, nice Opa, shieldando tudo bonitinho Tá de boa pau Opa, Bela Stegra Matou Opa, deu um assalto por cima Com o Nilko 2A Pensiona Opa, trouxe o Prêmios para Deus Vai lá Ah... Tomou o overhead Shield errado Opa 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 Tentou o Neutro aí O Neutro Infinito Hora do Maionese pressionar Opa, Bela Stegra Na vez dele Um W aí Mas... O importante é ganhar o opponent Ah, forte shield dado Bom punish Que nice Acho que daquela distância Daquela altura realmente Era punish Acho que não dava pra fazer nada É Tem que ser Que bom Não tem que ser Neutro Infinito É Alright Opa 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 Neutro A Opa A Opa Lá Bom anti-aéreo, não converteu. Neutrado, converteu, nice. Boneca já chega como? Neutro da NASA. Só no míssil. Opa, era punível. Bom CS pra punir o pulo. Trouxinho pra fechar, nice. Opa, interrompeu o 2B. Não deu muito dano, combo cheio do Pro-Hate. Caiu no outro lado, perdeu o pano, né? Vejo no maionel. Deixou, respeitou, deixou ele sair. Tá bom, shield. Eu tô meio devagar. Opa, agora é mix sempre fininho. Foi pro Stagger Low, tomou um VO, mas não, sua vez. Ih, recicou por cima. Tá, bom counter. O local defendeu, nice. Oh, meu Deus. Eu já estou indo. Ai, vou trocar. Pelo menos este, tá. Opa, eu vou correr. É uma nova Rua. Tocada, Tocada! Opa, do outro lado. Ouburn vai te ajudar. Fecha a ca있ar em cima da minha vida. Agora, vamos carregar o campeonato lá. Agora, vamos carregar 2x0. Tocada, vale. Um grande prazer, né? O que é isso? 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 O Lofa vai fazer pra gente que vai jogar agora, não sei. O Lofa vai fazer pra gente que vai jogar agora. O Lofa vai fazer pra gente que vai jogar agora. O Lofa vai fazer pra gente que vai jogar agora. O Lofa vai fazer pra gente que vai jogar agora. O Lofa vai fazer pra gente que vai jogar agora. Guia de macetes online aí do Sabac. Webcurso. O Luijão tá vindo, parece, parece. Parece que tá vindo, finalmente. O cara tava louco ali no Blast jogando infinitas. Vou botar no joguinho, botar o placar pra nós. Arrumar o placar também é importante, dizem. Agora eu controlo o teclado do GoFar, como sempre. Caralho, mano, esse tecladinho, mano. Fico triggerado. Ah, velho, eu não sei porque o Vinho não tá no campo não, mas ele tá jogando free punch. E, olha, explica, parceiro. Tá bom. Já, despica, parceiro! É botão check isso aí? Eu tava em dúvidas, não sabia se era botão check se tava começando. Vá em dúvidas! Vá! 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 Davi! Primeiro, divide. KENCHIR SAKO! OURIEA! 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 Você está bem, eu sou o Zumbi. Você está bem! Você está bem! Você está bem, seu Zumbi! Você está bem, seu Zumbi. Sim, seu Zumbi. Galera! Agora, eu tenho! Amor, venha! Você está aqui. Meu meu time é hora de passe com uma corrida. Eu vou caçar. Não vou te dar uma. Você está aqui. Ele vai caçar. Minha chaleza! Em seguida, eu vou rar. Não vou escapar, mas eu vou derrubar! Pegar isso. Eu vou escapar! Minha chaleza! O Avai! Sextura, você está morto! O Avai! Sextura, o que acaba de aparecer na luta do activo? Sextura, sextura e sugestura! A única mágica do que volta do activo é de novo, o aviante do activo é de novo! Não esqueça de desprezamento com o que acontece com o servo. Sua esposa! Você também despece de algum custo... Você também não deve ter cuidado. A C. Com licença de trabalho, eu preciso fazer parte do atleta do atletado do atleta do íntegro. Valdin sofreu. Sabaki gorilou esse ponto todo. Sabaki gorilou esse ponto todo. Iguzis está me ensinando. Primeira cruz. Divide. Aqui! Vamos! 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 Legar du wrist! Eis um grip a tono do cavalo que isso surgiu por cima do cavalo. Mas eu Africa ocorre tudo. Lançar totalmente despegando um impulso pivotal. Genque de travou no cavalo como ele foi em casa. Olha aí. Em比lly pulga no cavalo! Olha aí! Lançar totalmente despegando um cavalo agora. Você entender o cavalo assim por cima é apenas causado. Tra Ugh dependence! Desenvolvá-lo! Tava aultura põe-la saindo quem!!! Tá n zeg! RespeIXada! Ue! Os personagens expevem o golpe de golpe de fogo. Não. Ativar o golpe deção. É o golpe de golpe de golpe de golpe. O golpe de golpe errar o golpe de golpe. Atação de randas. Pegue o golpe de golpe de golpe. O pé de cima pra fora! O pé de cima pra fora! O pé de cima das o�erturas vai para encontrar sincрокidinhas. O pé de cima pra fora! O pé de cima pra fora! Este é o pé os amiguinhos pra fora! O pé é um pé com a alguma forma? O pé é parecido na verdade. Alocal, ela desfazera como aparece. Alocal, ela desfazera para elaborar suaadata marcar jaçã para errar vissos três jogos! Falei! Marenstein! Atenção! Atenção! Vá! Você tem que fazer escada! Atenção! Vá! 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 Eles estão escolhendo um SkoCómo. Não? Tá especificamente excelente! Nada fecha Dual. Desapa na coreuchinha não se JC. Os Gnaros semلف estão atacando contra os mercados de fora, assim a seguida. Oüphe dos Gnarow no século está corrente. A equipe daherez estima NouIGI. Bastante a guerra! Por favor! Cautente a contribution para uma小ada emчески cair. D明. Buyam! Estadunce! Faça o pagalianismo crime! Nadeiranda! A 의 WoW! É melhor! Gostei! Gostei. 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 Que se rolou antes da linha. Gostei. 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 O que é isso? Um aconteceu no caminho. No caminho certo. No caminho certo. Não era assim. S.K.A.N. do S.K.A.N. do S.K.A.N. do S.K.A.N. do Os dois jogadores fizeram um pouco de dificuldade de impor o jogo deles na hora que estavam pressionando. Muita gente saindo do corner free. Aí o jogo acaba virando um pouco scramble-y. E o Sabaki tirou vantagem disso aí. Mas nice, nice, nice. Empurra demais, né? O barrilo empurra demais, os caras saem do corner easy. E aí E aí E aí E o Muto chegou, galera. Um cião da Guilt chegou aqui, tive que cumprimentar. Gostaria de saber qual é o próximo jogo. Mas é sempre assim, só assim na hora. Tô acompanhando a Bracket com vocês aí. E o Gizinho contra o Lofai. Gostaria de saber qual é o Lofai? O Lofai deve estar lá no 3S. Deve estar com as negadilhas do 3S. Deve estar com as negadilhas do 3S. Deve estar com as negadilhas do 3S. O Lofai deve estar com as negadilhas do 3S. Deve estar com as negadilhas do 3S. O Lofai deve estar com as negadilhas do 3S. Tchau, tchau. Sumiu, sumiu o Lofi? Sumiu o Lofi, cadê? Sumiu o Lofi, galera. Cadê? Cadê? O Lofi já tá como? Esfriando a melhora, mané. Complicado assim. Assim não dá. Qual foi? Qual é essa, Nicola? Qual é? Qual é essa, Nicola? Chegou. Chegou, chegou, Lofi. Finalmente. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou. Dá o místil, Lofi. Dá o místil. Dá o místil. Faz o místil, Lofi. Isso é bom. Faz o místil. Faz o místil. Ah, não, véi. Tô sem votos no meu contrário, cara. Assunto burro. Chegou, 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 Chegou. Ah, não. Tudo bem. Aqui. Aqui. O que é o meu? Aqui. Olha esse Nelson aí. Só no botão cheque você vê um Nelson desse, um espaçamento perfeito assim. Você tem queimir a bola? Você tem queimir a bola? É queimir a bola? Pô, se eu falar mal da hora eu vou aplicar, Maka. ADOS 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro, confere! Eu vou quebrar isso aí! Agora, eu estou certo, eu estou certinho! Dois, eu estou certo e a história eu estou certo! Segura! D'Espenado! D'Espenado! Forota 2! Go! Use Defensão! Mas Ife não! Homem-se caras? É, é. Opa! Oh! Tempou o gol de throw, nice! Pressãozinho do goador, motal! Motal, motal de novo, tá no corner! 2 3, 4 days! Tempou no ar, tem que ser carregado, motal! Miss! Defendeu, boa, FF! Fez o Luzinho! FF! É! Foi um mau trabalho! A Cidade da D груbo. A Cidade da D2. A Cidade da D3. Quem agra na B2? A Cidade da D1. A Cidade da D1. Peça isso! Faltando! 5A, não. Achei que ele ia fazer o 5A Simulation. Fé 2C. Bom Grim Reaper. Vai converter. Combina o Nice. Ah, agora sim veio o 5A Simulation. Voltar um pro neutro. Opa, FF ganhou o turno dele. Uh, tomou o 5C carregado. Um pontinho, easy pro Gui. Opa, FF ganhou o 2C. 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 Os caras voltaram pra Chai Select, mano. Tão me trollando aí, mano. Tão me trollando aí, mano. Fica uma esfriadinha. Pede pra trocar de lado. Opa, FF ganhou o 1C. FF ganhou o 1C. Rivido, Green Hap. FF ganhou o 1C. Pede pra trocar de lado. Opa, FF ganhou o 1C. Opa, FF ganhou o 1C. Isso vai ganhar o 1C. FF ganhou o 1C. FF ganhou o 1C. É a NASA aqui, mano. Pô. Pô. Programa espacial tá como, mano? É só míssil. E faz míssil. FF. Mísil no FF. Mísil de novo. Pulou pra trás do Jump C. O cara acha bonito ficar dando míssil assim. E a NASA não vai se ap Toninho. E a NASA não vai se apolhar. Boa. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. FF. E aí. FF. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Como é o que você pode? Ação Gívelta, Head, Top 10 da linha? Os partidários de Gívelta, Top 10 da linha? Ative o local! Fácil, Top 10 da linha? Como é que você pode? Ela é que pensa. Eu não tenho medo desse essence. Ação Gilemta, isso é muito melhor que eu sou. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou me desculpar, eu não vou me desculpar. Estamos aenosemos! Ademaria sobre tudo e depois fazer Gameplay! Aviz Mean opportunity! Todos viram評 direitos. Enquanta defend cada uma fotógrafa ligada. Algo por favor. Seca-feira de comp wedge! E연 Alle! 관리 civesse op envstag? Secaara clássico! Enquanto? Algado em Paolo! Tivinha-se em Paolo! Falamos melhor! Cantamá! Jornal da ends creativos. andas aguentas entretensas, todas as險as são 함, a Danna 12 vai se lidar bem com a Danna 12רטik. Nada de sucesso... E nascido... Associação! Ele fez um espírito. Saiba só um espírito. Estou assistindo. É solo. Engrava o seu corpo senhora. É um espírito que já aconteceu. Um espírito. Correio... Não há nada de nos lutar, não há nada de nos lutar. Não há ainda mais poderes fortes. Por favor, seguramente a armadura. Posso ser o nosso país. Eu não tenho medo de nos lutar. Eu não sei o que é isso. Nada, agora que eu vi Nada louco Só míssil, rapaz, só míssil Programa espacial, porra Bota depois, tá? Vamos Não, não, não Que bonitinho, né, cara? Ó, vou falar pra vocês O que é que vai jogar agora? O que é que vai jogar agora? Parece que vai ser o Gigos e o... O Bigos Vamos fazer a LOSER só na hora Não, não, fazer LOSER não SINGLE ELIMINATION SINGLE ELIMINATION? É, é, SINGLE ELIMINATION Fazer LOSER pra aqui Bota aí TOOF 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 Ah, aparentemente era pra ser a luta do Beagle com o Giggles agora. Mas o Beagle vai jogar Dragon Ball, a gente tá vendo o que a gente vai fazer, se vai botar a luta, se vai achar outra luta. Cadê a Steph quando eu preciso dela? Cadê? Cadê? Os caras só me deixaram aqui e falaram, cuida aí, véi. Acabou. Aí fica difícil, véi. Aí complica. Cadê o... Cadê o Vapai? Cara, não posso ir. Cadê? Já soniu de novo. Ele descobriu de frente. É Street Edson. Aí. Deixa eu falar com o Thiago rapidão aí. Ó, Thiago, não fica falando muito não, tá? Tua hora tá chegando, só isso mesmo. Nós. Deu um aviso pra ele, amigável, né? Ih, mano, é o FT10 chegando aí. Cadê? Cadê a FT10? Grande match, grande match. Pô, FT10, vou perder todas. Ih, pô, cara. Ah, não, não, não. Pera aí, dá de novo aí. Ó, o direito de resposta aqui tá concedendo ao candidato Sanicola. Obrigado, Yashiola. Obrigado, Yashiola. Cara, é o seguinte, eu não tenho medo de tu não, parceiro. Qualquer momento, se tu estiver disposto, bora aí. FT10, tenho medo ou não de tu? O cara perguntou se eu tenho medo, vê se pode. É, desse jogador de Akatsuki. Se tu aparecer no RJ, tu não vai aparecer nunca, moleque. Num momento... Correu, correu. Vai sobrar até perigo e gorados. Usou o cara. Ah, vou usar minha barreira contra ele, velho. Eu queria dizer que essa matchup aí entre os dois é mentalmente livre. Pô, pô, mentalmente livre. Né? Vou procurar alguém pra achar uma luta aí. Vai embora, fi? Vou procurar alguém pra achar uma luta aí. Ah, beleza, procura aí. Enquanto isso eu vou... Vou ficar aqui. No chat. Quem falou isso foi o nosso amigo Yashi. É, agora ele foi caçar alguém pra losers, como ele falou. E... Enquanto isso fica com essa fantástica tela aí de... Um incote. É, eu sei, mas... Calma aí. É... Não. Cara... O que é isso, Everton? Pode não. Não pode... Não pode essas palavras feias no chat. Pô... Como é que eu boto em outro aqui? Ah... Nevermind. Pô, cara, tá no jogo naquelas, né? Numa versão meio modificada Claro que é, cara, é feio sim Opa! Vai ser partida da Luzers agora? Vai ser partida da Luzers? Vai narrar? Ou eu faço? Vai narrar ou eu faço? Vai narrar ou eu faço? Ah, então tá Cara, pior que esses mods aí tem pro Play 3 também Então... É, tem isso Não fala isso do Camone não Que o bichinho fez esse jogo, né? Quem é agora? Ah, cadê? Ah, aqui Luke no Player 2 Luke no Player 2 Ah, Luke Ah, eu botei no... Qual o nome do bicho? Ah, vou... Vai ter Qual o nome da nossa amiguinha aqui? Como escreveu isso? Escreve aí pra mim, por favor Ah... Meu nome é... Tis o que? Ah... Fite . 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 Vamos começar aqui a luta Já começou como Clássico, né Meu Deus, cara Né O cara O cara só no 2-1-4 Bolado Cara, 2-1-4 é DP Eu tô jogando de Akatsuki bem Parabéns, Luke Meu Deus É, opa Agora tomou Caraca, mano É só DP, filho Ele só tá fazendo 2-1-4 É, depois eu posso tomar É Correr, só isso não Mano É, esse aí é o lendário O lendário negócio, né 2-2-B É, eu não posso Eu não posso lá A pasta aqui Caraca Não, é O cara fez errado Ele fez o Etsy Né, pois é Ele fez o Etsy Só que o bom mesmo É o 2-1-4-B Vai Ele só tá jogando neutro Com o 2-1-4-B Não Tem nem o que eu falar Tá ligado É só o 2-1-4 Opa DP, doido Tá ligado Opa, até eu tô convertendo Conseguiu Mais um 2-1-4 Opa Tomou counter Outro apertou o botão E o Luke ganhou E o Luke ganhou Mano O Luke, ele tá vitimando O novato aqui Esse daí é Verdadeiramente Vou treinar pra quê, cara Meu Deus Outro Já começou com o Hot Start Com o Binho Eita Opa, beleza Nossa Eu vou falando qualquer coisa aqui Porque eu não sei o que tá acontecendo Porque eu não tô vendo mesmo, né Vou botar nessa aqui Vou contar pra vocês Conta aí pra mim Caramba Ih, peraí Foi mal Beleza É, eu não estou vendo nada Mas eu só estou escutando o barulho Ou seja Só estou escutando o xesto Opa, valeu, valeu Noz O, 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 o Luke Ele tá jogando de Akatsuki Como ele deveria ser jogado Só com 2-1-4 Opa É Conseguiu Confirme aqui É, Akatsuki não é Luchi Opa Mandou um DP no Yada Ele não precisou fazer isso Porque o próprio DP normal Tem em voo já Opa, valeu É, baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo, B de preferência Qualquer botão Aí sim O cupão ensinando pra gente Ensinamentos Valiosos Agora não estou mais vendo a parte Eu só tô ouvindo Xesto, xesto, xesto Então deve tá bom É, estou fazendo 2-1-4 Counter É, eu só tô ouvindo 2-1-4-DP Não tem nem você Que comentar Tá ligado É, isso aí Cês tão vendo aí Nós Ah, aqui Ah, acontece Vamos lá Os dois Se observando Opa Rapaz do mercado Atirou uma E Eu esqueci de atualizar, né Opa Opa Tá um zero, né Pro look Ou não Cara, se não É, deve tá um É, quase cê fez O 2-1-2 Opa, fez um meme O 2-1-4-W Bagulho de criança Da 4K Incrível Cara Eu fico horrorizado É, pra que vai reclamar Luke matou, Luke matou Vitimou, vitimou Cara Oi Assim Plana aqui Chega aqui Para aqui, para Chega aqui, para Tá, tá Eu spy no vizinho Aham Tá Tá É Deu dois Dois para o Luke Ah Nada não É Nós vimos então uma demonstração Viva o Bled Viva o Bled Né, cara Eu fico revoltado com esse nick Do cara Oi Tamo, tamo, tamo Acabei de botar É bom explicar para mais uma pessoa Que eu fico meio Confuso Vamos ver Segui Volcânico É, parabéns, cê ganhou Eu vou te ganhar É, cê ganhou Cara GG's Eu Luizão foi? Luizão foi? Não, não sei Não, chama aí Chama o Luizão aí Ah, Luizão Luizão Não O Duduzão Não É, ele foi Pera aí, rapidão O Luizão, tá aí? Luizão 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 É, Luizão E o Luizão E o Luke de novo, olha só Barreira azul Ahn... O Luke foi só o Luke fazer o que ele mais odeia Julião E aí, Luizão Cadê o Luke? É, cadê o Luke? O Luke sumiu Cara, sai do Blasbrey, velho! Pelo amor de Deus Vida de Luizão É assim, cara É, cara Vamos lá, então Ahn... O Luke está no lugar Pois é O Luke Barreira está no lugar dele O Luke Barreira está no lugar dele Nem preciso mudar, né? Luizão Agora Ainda não Se inscreva no canal, assista ao canal e se inscreva no canal. Ah, tá. Eu tô fazendo errado. Pronto. Pronto, agora sim. Agora vai ser... Que vamos ver quem o Luke vai pegar. Opa, Katsuki de novo. Onde tá aqui? É, não. O Luke, ele fica mudando de personagem toda hora. Ele ainda não descobriu o cara que dá pra fazer Flash Kick direito. Tem a Batista, cara. Tenta ela. É, essa aqui, sei lá. Não, tem Flash Kick, cara. Só não precisa de mais nada. Só fazer Flash Kick, vai lá. Tá ao contrário? Foi mal. Pera aí. Ele já começou aí? Sem botão check, sem nada? Então tá. Deixa eu trocar os nomes. Desculpem. Pronto. É, Luke no clássico 214. Ó, block string. Dashzinho. Boladão, mid-sup, de assalto troll. Continua a fazer um block string. Nossa, todo mundo tá... Todo mundo tá sendo vitimado pelo 214. Né, cara? Opa, ele mandou o Tatsu lá da casa do caramba. Eu não sei pra quê. Mas é nóis. Boa conversão. O Watch tem personagem incrível que ele tem corner carry. Ó, ó, o cara sendo mandado o DP. O legião já tá preparado. O cara é bom. Cara, olha a falta de respeito desse Akatsuki. Estou horrorizado. O cara é bom. O cara é bom. Ele mandou o Tatsu lá. Eita. É, cara... Dá pra ganhar só o Tatsu lá. Exatamente Não, mas agora Luizão tá provando que tá aí pra ficar Ganhou do nosso amigo Farofeiro Pois é, né É, então Tem o Vim, tem ele Vamos lá, voltando pra partida Double jump É, não se inscreveu Opa, de novo 2-1-4 Já pra tá aqui fazendo uma block string aí maneira Opa, foi vitimado pelo Overhead Overhead é uma linda história, mas eu tomo mesmo assim Agora é uma conversãozinha Opa, pensei que ia rolar um banish ali, mas não rolou Opa, tentou fazer a barra e combitar Isso é incrível, cara Opa, agora E Luizão vai matar Boa, Luizão Não deixa esse moleque fazer o que quiser, não Vamos lá, eles vão de novo Opa Parece que o Luke vai trocar de personagem Vai puxar batista Vamos ver Ih, vai mesmo Vai puxar batista Aê Aê, vou te ensinar como é que você joga com ela Tu aperta 1 e tu não solta mais Resolvido Vamos lá Essa cor é da Hatsune, né? Começou Fazendo o que o charge faz, né? Tá zoneando o bicho Opa Tomou o charge meme Podia ter pulado pra evitar, mas não fez Também, mas acontece Agora ele tá tentando controlar o neutro Ele, ele Opa Exatamente O Luke, ele desconhece o que é 1 E ele aperta pra trás pra mandar o Fireball Exatamente O cara tá Olha Esse daí eu posso mandar o clássico Coisas estão acontecendo Porque eu não estou entendendo mais nada Opa Opa, não consegui converter, infelizmente É Mano O 평 O cara disputando o botão, né? Volte Vem Tentando fazer as coisas na moral, o cara me xinga. Vamos lá. Eita. O Batista vai conseguir converter. Infelizmente não conseguiu. Opa. Exatamente. O Luke tem uma capacidade de improvisação incrível, né, cara? É, então. Cara, esse ataque ignora a Neutron total, tá ligado? Boa. 2-0, e eu esqueci total de atualizar, porque eu sou... Exatamente, é... O Luke tá no meu coração. Vamos lá, agora sou eu, né? Olha que legal. Exatamente. Ih, nem comecei a match, né? Tá. Agora sou eu e... Tá salvando aqui. Ixi. Deu um problema aqui, galera. Já estamos resolvendo... Opa. Agora sou eu e o Killer Jag. Qual é, parceiro? Eu e tu. Ô, Gui. Ô, o Beagle. Um dos dois. Quem quer narrar aí? Tu pode? Então bora, Beagle. Cadê o tal do Beagle? Ah, tá chegando agora, cara. Calma aí. Ele vai narrar no meu lugar. Vocês não precisam mais me aturar, não. Nós. Saltou o som, viu? Saltou o som, viu? DJ Bigorala agora. DJ Bigorala. DJ Bigorala. E aí? DJ Bigorados na área. Tudo bom com vocês? Oi. Cadê o... Então, sou eu que vou narrar essa doideira aqui agora. Vamos ver qual vai ser essa da partida. Aí. Tiago já começou com suas doideiras já? Como? Bom, eu... É, acho que sei. Ah, tá, 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 tá. Então, qual é o seu... Boa só, FSO? É, bota um nome. FSO? Ah, sei lá, você que sabe. Deve botar Matafalma também. Patrocínio Matafalma. Aqui, ó. FSO. Esse, cadê? Agora tá certo. E... Luijão. Beleza. É Killer Jag? Killer Jag. Bom, é assim que se escreve o nick dele? Eu acho que sim. Dá pra gente ver aqui, né? Ah, tá. Então, pera, 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 pera aí. Seleciona aí, por favor. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Vai ser... Eltonon versus... Linney. O... FS vai... Mandar os... Reversal 63214 doidão dele aí, que eu sei. O que eu sei? Ah, é? O nick do FS é Pyrus sem freio, mas tá bom sim. Botão check primeiro, provavelmente. Isso aí. Então, é nóis. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho dessa matchup é que o... A linha... A ELT não tem um controle do neutro bem melhor do que a linha, né? Mas o FS teria que contornar as balas carregadas. O... Não tem um... E aí... Não tem um controle de atenção. Mas o FS não tomou muito bem, num trust up já tá C. E já vai conseguir o Oak no Porn. Não, 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 não. Mas não matou! Vamo lá, o Jag tá fugindo e eu... É bem... bem doido essa... Essa é a sua luta de pouco, mas... Finalizou com um Shori aí. E tipo... De boa... Não tentou o Roll no nada, o Jag só esperou. Agora a pressão... O Jag terminou meio aceito na pressão. Contornou ali, o Jag achou que ele ia cair. O Jag já mandou o 2C, mas o... O FS deu um delay na queda dele. Aí o Jag agora sendo agressivo. Hum... Tentou ler ali, mas os dois estavam neutro. Mas o FS fez uma escolha ótima no final das contas. Já chegou no... Um TK Kuga. Funcionou. Aí, o Jag ajudando agora a pressão do FS. Só que não empurrando muito. O FS conseguindo ali... Não, tentei a pressão dele. Esse é o 3C para o FS, mas a pressão dele precisa de um rag. Já me treinou, ja? E aí, nenhum Kuga. Flávio por o FS. Foi o resultado da prisão, viu? Uau. E também, eu não me esqueço. Foi seu. Cláudia por o dia? Regarde. Gol. Qual o valor? Não. Por quê? Já que não se synchete em frente, não me expliquei. Mas, entende? Eu tenho um valor de TK. 3! 5! 5! 5! 5! Quinta-me! 6! 1! 6! 6! 1! 1! O que é que? Não há problema. Se você estiver ali, só uma vez mais você aprender isso. Então todas as tentativas do Jag e o landing do EFS estão falhando. Vai jogar isso! Vai jogar isso! Com dois de cicatrizos! É uma coisa que vem pra primarily pra avaliar! E aí ó, a startup do 2C, mas podia ter dado um assault ali. Que coisa parecia mais agressiva. A empresa começava a virar as referências e tentava ter a das seguintes na casa. Eu pego em um lado aqui nessa. Eu não sei onde. Trinta a pesquisa é a futura treinada. Eu quero passar esse sumo muito mais nada mais que você deve ter. Eu não sei o que você achou que ele é um palco. É o... Como? Foi 2.0 FPS. Diga. Pensive, call me. Isso aí. Vai ter... Ah, sim! A gente vai fazer a foto do Pensive, call me. Todo mundo na posicinha. Como? Não, mas nem de papai. Aí! O pessoal só não tem save call me. Caraca. Caraca. Pensive, call me. Isso aí. Parece que o Rolando arrumou agora. Vai na stream agora. Pensive, call me. Pensive, call me. Isso aí. Muito bom. Então, vocês tem ideia de que... Da onde que a gente tá no NIST agora? Aqui, dá pra gente ver aqui na Bracket, né? No... No... Não, a Bracket. Qual... Qual... Bom, só dar uma... Gente, acabou isso daqui. Vai ter... Tá, então a gente vai completar a Losers primeiro? É, ele falou pra quando chegar aqui, é pra parar. Aqui. Não, ele falou que vai... Ah, é aqui. Daqui pra frente vai ser... Ah, tá, tá. O resto a gente... Oi? Aí pergunta... Então, qual é o próximo? Qual é o próximo? A próxima é a Lama. Esse aqui? Aí... Daqui pra frente vai ser... Ah, sim. Beleza. Então... A gente, tipo... É, aqui a gente vai jogar por fora. Aham. Então, já pode chamar o pessoal? Tem que... Ó, tem que... Tem que armar as pessoas que... O... O... Ah, tá. Aqui agora vai ser o Dragon Ball. Então é, então, pessoal. Vamos ficar com o Dragon Ball aqui por enquanto aí. Aí... Agora o Dragon Ball aqui, certo? Uhum. Um... Um...